Música José Eduardo Ferreira Linhares Exatamente O homem com certeza já lavou muitos alguteres, não é Sr. José? Não, 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 não. Já lavou. O Sr. José, isto é aqui a padaria do Sr. Basílio e o Senhor. Exatamente. Na rua do Rui. Eu estava há pouco e gosto de ir buscar algumas lembranças quando fiz rádio e saía por volta de uma da manhã, passava aqui, era o papo seco ali a ferver. Quintinho, quintinho. Quintinho, manteiga para cima e o colesterol, depois já que se vê. Há quantos anos aqui? Eu estou aqui há 50 anos. 50 anos? Então o Sr. está com cuidado agora? 77. É natural mesmo aqui da Angra do Heroísmo? Não, São Brás. São Brás. Como é que um homem de São Brás vem parar à padaria do Sr. Basílio, aqui abaixo? Vim parar aqui novo, para a cidade novo, vim estudar para baixo. Vim estudar cá para baixo para a cidade e fiquei. Qual foi o primeiro emprego que o Sr. teve? O Sr. ainda se lembra? Vim estudar os processos. Serviços nos processos. Ah, também já trabalhei lá. Sim, Sr. e depois o que é que o leva a sair de lá para fora? Eu cresci, fui para a tropa e ainda trabalhei o Sr. Tom de São Brásio para vir para aqui. E já conhecia a sua fama de trabalhador, Sr. Brásio? Não, então conheci a minha família porque estava de um homem para aqui e eu vim ter comigo. Já está aqui à 50. Isto andou sempre mais ou menos à volta disso ou houve grandes mudanças aqui? Houve mudanças em 69, foi só para dar inovadito. Esta parte aqui é que não sei que a câmara não deixou. É que estou a perceber. É património. Para manter a fachada. Esta zona aqui é património. Não podemos ver. Um papo seco muito saboroso, para mim, um dos mais saborosos da ilha. É cozido? Como ainda? É forno de lenha? É lenha. É lenha. Os fornos ainda são aqueles do início? Já são outros homens. Mas optaram por mandar sempre a lenha? A lenha, a lenha. Esta só tem que andar ao lado. O outro, os antigos, é o próprio forno. Este é o lado. Ok. E aquelas chapas, aquelas chapas do ar. Exatamente. O papo seco, mesmo ardendo ao lado, feito a lenha, tem um sabor completamente diferente do forno elétrico, na sua opinião? Eu acho que sim. Também não posso dizer que a lenha, a lenha é melhor. Mas eu também não tenho grande desconheço nisso. A sua função aqui mesmo é só vender o pão e tratar da contabilidade aqui da padaria? É só a contabilidade aqui. Aqui. Quando vem alguém aqui, o senhor também serve um papo seco ao outro, não é? Não sei, porque lá um já está, que vai para aí, vai para lá e vai para lá e vai para a serem os outros. Sim, senhor. Hoje em dia, com a vontade cá para ir trabalhar, como é que o senhor consegue aguentar 50 anos aqui no seu vazio? É, pois, eu já me quis ir embora, mas eu vou me prender, vou ficando também. A mãe já gosta disso, é mais que eu. Exatamente. Acaba já, neste momento, já um entretenimento para si vir trabalhar ou ainda um sacrifício? Não, não te deixe agora um documentozinho. Já tenho a responsabilidade que tenho aqui, já tenho menos responsabilidade agora, essa é só parte da contabilidade, a mãe, mãe. Sim, senhor. O que é que se faz aqui? O papo seco? O papo seco? O papo seco? O papo seco ao integral? O papo seco ao integral, meio papo seco, hambúrgueres, pão de leite, o croissant, vocês vejam só isso, olha só, o pão de leite também, isto, este pão, isto aqui não é fazer publicidade, este pão é mesmo saboroso, porque é aquele pão de leite e aquele papo seco, principalmente pão de leite que não é engrodurado, é aquele papo seco sequinho, não é José, não é José, não é José Eduardo. Sim, senhor, hoje em dia, qual é a freguesia aqui da padaria, ainda vem muita gente aqui comprar pão? Vem, ainda vem muita pessoa, já vem mais pessoal, há muita coisa aberta aí, muita gente, pão, toda a gente vem de pão, toda vez que eu sou de pão, até os poucos de cafés que já têm uns pão de leite, aliás, que compram pão congelado e... Exato, mas não é a mesma coisa. Não é, não é a mesma coisa. Como se não acorde, não é como a cozinha, mas depois, dá-me ali a hora, já posso com muito. E o que é que se vende mais aqui, é o papo seco, sem dúvida, por dia, a senhora tem uma ideia de quantos papo secos se vende aqui? Não, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, várias vezes, eu nunca tenho o dia 7, 8, 200, 400, já acendei mais, já acendei menos, tanto, nunca tenho o dia 7. O pão é cozido mesmo aqui ao lado e é vendido aqui no mesmo sítio, não é? É cozido aqui no mesmo sítio. Sim senhor, quando é que o senhor pensa ir para a reforma, de vez, senhor José? O senhor não sabe, isto é uma pergunta mais difícil agora. É uma pergunta mais difícil. E o senhor não me diga que vai, não vai morrer aqui na padaria? Não, não. Onde é que o senhor vive, onde é que o senhor vive? O Canadá das Olmas, são carros. Também, aqui pertinho, aqui pertinho. E ainda vem-se a carro, vem-a pé. Venha de carro então. Vem de carro, não vem de carroça, não. Vem de carroça, já não vou a carroça. Ah, a gente começa às sermelhas carroças. A gente tem de usar o carro para acertar essas carroças. Está bom senhor José, olha um grande abraço. Exato. E que o senhor trabalha até aos 100 anos, ou quando a gente vier aqui comprar um papo seco, e se olha, sabes, na terceira, há um homem que vem de papo seco que já tem 100 anos. Ok? Nunca se sabe, ok? Obrigado, obrigado.